É uma simpatia e é um prazer estar com ele. Obrigado, Gianluca, pelo tempo. E com certeza vai ser um almoço descontraído, com bons vinhos e bom papo. Obrigado pela presença de todos. E o Didu aqui, que está me filmando aqui, já, saque-meando. Gente, vamos começar com o pomino, né? Muito bom começo. Muito bom. Muito obrigado, viu? E aí, Gianluca, pode falar piano, piano, em italiano? Que coisa aqui, capisca, capisco tudo, né? É, Beto, Beto? É, Beto, Beto. Eu quero agradecer todos por estar aqui hoje e espero que, enfim, essa degustação, e hoje assaggamos diversos tra os melhores produtos da Frescovaldi. Um pouco vou falar da história da empresa, para que todos possam conhecer e colocar a empresa. Marquesi de Frescovaldi é unha azienda toscana con la sede na cidade de Firenze, que é a capitale da Toscana. É unha azienda que appartiene à família Frescovaldi, que é un cognome storico da cidade de Firenze. É uma família com uma história de milha anos. Hão iniziado como banchieri no setor do tessile e depois, digamos, são cerca 700 anos de história de produção de Nicola. Chiaramente, o nome Frescovaldi é associado à Toscana, produciamo só e exclusivamente em Toscana, com unha única exceção de uma empresa que se encontra no nord-est, que se chama Atems, mas, digamos, o foco da produção é completamente toscana. Al momento, nós temos nove tenute em toda a Toscana, iniziando do nord, onde temos Nipozzano e Pomino, depois, ainda perto da Firenze, há uma quarentena de quilômetros da Firenze, a tenuta de Castiglioni. Hoje, nós assalamos um dos vinhos. E depois, digamos, o primeiro vinho bianco que você assalou é uma das poucas eccezões de vinhos biancos interessantes, digamos, no panorama toscano, porque a Toscana é conhecida principalmente pela produção de vinhos rossos. Vinhos rossos, então, todas as denominações, como o Chianti, Rufina, Riserva, como o Nipozzano, o Brunello de Montalcino, digamos, esses são os grandes vinhos toscanos, e depois chegamos à produção de super toscanos. Mas Pomino bianco representa uma das eccezões felizes de vinhos biancos de boa qualidade em Toscana, porque Pomino é um posto, digamos, vicino às montagnes, com de vinheta que se encontram a unha altitudine que chega até 750 metros no nível do mar. Então, climaticamente, é um posto muito interessante por causa da escursão termica, tra a noite e o dia, nós fazemos de vinhos que tenham uma sapididade, então, uma sapididade e uma mineralidade particulares, improntada, soprattutto, à eleganza, é um vino raffinado. No caso do Pomino bianco, é um blend de chardonnay e pino bianco, principalmente chardonnay. O 30% de vinho tem um passo em legno de 2 ou 3 meses, porque não queremos que, digamos, no vinho predominem os sentores secundários, então, do legno. Ou seja, se você quer um vinho floreal, então, com esses fiori biancos, delicados ao naso e também ao palado. Depois do Pomino, que, enfim, é interessante, porque, de fato, é um monopolio da família Frescovaldi, não existem antiprodutores de Pomino bianco, ou seja, toda a terra de Pomino a partida de Frescovaldi é uma tenuta que hoje vale 1.200 hectares de terra, com 125 hectares de plantas com os vinheta. A Pomino se utilizam varietais internazionais da cerca de 200 anos, então, é um pouco uma tradição da família Frescovaldi de ser pioniere da viticultura em Toscana. Vitinho internazionais como o chardonnay, o pino bianco, mas também o pino nero. Então, por isso, Pomino é um lugar interessante, onde se possam fazer coisas diferentes. Música Música